A linda noite Vendo a beleza dos templos teus A lua, as estrelas, sustenças mar E é o homem que tem O tem sembrado O homem foi louado Veste vitória e honra E fizeste um pouco Só melhor que os anjos Veste vitória e honra Veste vitória Veste vitória e honra Ó Deus Senhor É que Deus nos dão louvor a Ti E nós também E nós também Aleluia 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 Amém.